Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Que a nossa produção veio com uma informação muito boa. Que na época do CQC você ganhou um prêmio de homem mais sexy do Brasil. Porra, brother, queria agradecer de alma a revista Isto É. Graças a revista Isto É. Peguei muita gente. Isso muda mesmo o status? O homem mais sexy do Brasil. Porra, revista fala, as meninas não vão acreditar. Fala, ele é sexy mesmo, ela tá na revista. Como que rolou essa votação, essa premiação? Eu não sei, cara, até hoje como apareceu. Os caras chegam ao Marco Lucas, que é o mais sexy do Brasil. Um dos 25 homens mais sexy do Brasil. Eu fiz uma foto assim, tipo, arrumando uma moto. Com o bracinho de fora. Como assim, mano? Com a chave de fenda na mão. Então você amou isso aí. Amei, amei. Lógico. Olha lá. É isso, mediu um tríceps. Eu tô forçando ele no joelho, ó. Tá vendo? Ah, mas da hora. Nossa, mano. Um homem mais... Não, mas é da hora. Porra, imagina. Não, essa época foi uma época muito gloriosa pra nós. Porque o CQC botou a gente no hall da fama se a gente fosse ator da Globo de novela, mano. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí.